Fala aqui do pescador, e aí beleza? Pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Pescar e Ultra Dev, tá? Um vídeo aonde eu quero passar aqui para vocês, é algo fenomenal aí para pescar aqui, tá? Quero trazer para vocês aqui uma nova varinha de pesca, uma nova aquisição do pano em um lugar mais e maior para mostrar como vocês aqui ó, a maior varinha de pesca que vai executar na modalidade de pesca de trabalho principalmente para quem estivesse em barrão assim como ele, tá? Eu com certeza que você que está ali, do lado, já ouviu falar da Vara Espírito Fich, tá? A varinha Espírito Fich da Alpa-Bros, ela é campeã de renda, muita gente fala muito bem dela, tá? Inclusive eu tenho uns exemplares de 1,5m, 1,65m, que me deram e me dão a possibilidade de pescar em várias situações e circunstâncias. for aí pessoal, pesquisando, achei uma varinha da Alba-Truz para saber mais o que existe, agora com uma nova diagramação entre tamanho e like trás. É a varinha espirifíche de 1,98m, olha só o tamanho, daí vai lá, vai lá, 1,98m, 4m, além de 1,8m, eu vou retirar aqui, vamos ver que vai, ó, vou tirar ela aqui. O review de uma varinha de pesca é um pouquinho complicado, mas vale a pena todo o esforço, aí ó, vou fechar tudo lá, olha aí pessoal, é uma varinha que tem basicamente a mesma cor, né, a mesma cor, o mesmo acabamento, o mesmo docente, tá? O casinho aqui de você colocar a ispa, acabei esquecendo o nome aqui, mas é de grande utilidade, os passadores, ó, primeiro passador, passador grande, a saber, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a pronteira, 7, aí ó, uma varinha, 1,98m, ó, uma varinha, 1,98m, ó, uma varinha, 1,98m, tá? Então a ação, ó, média, rápida, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, lança-iscas, aqui ó, libra-a, 4 a 8 libras, tá? E lança-iscas, se eu não me engano, pessoal, até 10 gramas, tá? O quanto eu achei, assim, é, interessante tirar uma coisa com o clube, isso aqui, colocar o peso da ispa, mas, eu vou colocar aqui, na tela, tá? O machado, que eu achei na internet, é onde fala sobre o peso da ispa, que você vai fazer o processo de lança. Pessoal, qual é a ideia? A ideia é, tá pensando em uma música forte, pra ajudar a violar, uma alavanca, na hora de trabalhar, ou uma volta de ar. Também a ideia é, que você conseguir lançar, em um vocal, mais distante. A vantagem, tá? Do molinete, realmente é isso. É você conseguir lançar, com maior distância, tá bom? Então eu vou colocar essa varinha aqui. O molinete que eu vou colocar nesse marinho aqui, vai ser, ou, 1,100m, mais 10m, tem vídeo dele, no canal, vai estar em outra leve. Mas, é, isso aqui é um grande achado, tá? Uma varinha top, uma varinha de ótima resistência. Esqueci de falar aqui, mas não posso deixar de falar. As passaduras continuam sendo de óxido, de alumínio, tá? Ele não tem bolso aqui, viu? Não tem, não corre o risco da bolsa bancar, o risco quebrar, tá bom? A varinha top. Então, pessoal, aonde eu encontrei essa varinha? Essa varinha eu encontrei, ó, na loja Master Pesca, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, é... O contato lá de zap, tá? Você pode, ó, entrar em contato com a equipe lá, que vai te aprender da melhor forma possível. Chegou na minha casa, chegou por aí, de nosso companheiro, ó, Vem por esse pé, vivendo em perfeito estado, tá bom, pessoal? Sempre o norte aí para a sua pescaria, tá? A varinha despedida, agora com 4, com 1,98m, 4,8m de Deus. Um forte abraço. Tchau, 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 tchau.